Salve seu doidinho, beleza? Eu já ativo mais uma vez na área com mais um vídeo aqui sobre Free Fire no canal E dessa vez é a melhor versão do BlueStacks que eu vou estar trazendo pra vocês Exatamente o BlueStacks 3 Hoje o BlueStacks está com a versão 4.6 que é a mais atual Porém essa BlueStacks 3 é pra PC fraco, PC que não tem uma memória RAM boa PC que não tem um processador aí potente Então eu vou estar fazendo aqui com vocês, então vem comigo que eu vou ensinar todo o passo a passo A gente vai estar instalando e vai estar configurando ele Fechou? Já deixa o like, metralha o dedo no like aí e tamo junto Então doidinho, o arquivo é esse daqui, ele tem pouco mais de 400 MB Eu vou estar deixando pra download na descrição É só você fechar a propaganda que vai aparecer 5 segundos e depois vai fazer o download do arquivo Então aqui com o outro lado do mouse eu vou executar como administrador Vou estar fazendo a instalação do próprio BlueStacks 3, tá bom? Uma coisa bem importante, já tinha até esquecido Pra gente instalar o 3 você tem que desinstalar qualquer BlueStacks que você tenha, tá bom? Então no meu caso aqui eu tenho o 4, eu desinstalei o 4, fiz o backup do arquivo Se você não sabe fazer o backup é que você não perca nada Vai aparecer um vídeo aí no card Você vê esse vídeo, o vídeo também vai estar na descrição, tá bom? Como fazer o backup dos arquivos pra você não perca nada Mas você tem que desinstalar o BlueStacks Show? E aqui eu vou personalizar a instalação Eu vou escolher um local diferente aqui, tá? No meu SSD Computador Vou colocar aqui o nome do BlueStacks 3, né? Pronto, fechou Instalar agora Eu vou instalar bem rápido, galera Só aguardar Como vocês conseguem ver Instalação concluída Clico aqui em concluir E realmente, galera Ele é bem mais leve Bem melhor do DRS Se a gente for comparar Em relação ao BlueStacks 4, tá? O BlueStacks 4 ele exige muito da sua memória RAM Tipo assim Se o seu computador não é um computador game Não tem placar de vídeo Então eu recomendo que você use o BlueStacks 3 Tá bom? Porém, galera Pra o BlueStacks rodar legal Tá? Você tem que ter instalado a sua virtualização Você tem que estar ativado a sua virtualização do hardware Como é que você faz isso? Eu vou estar deixando um link aqui em cima também Vai estar deixando na descrição Que eu mesmo fiz no meu outro canal Ensinando a como instalar a virtualização do hardware, tá bom? Pra que dessa forma O BlueStacks rode melhor E com mais velocidade E aqui é só a configuraçãozinha básica, tá? Eu vou passar essa etapa aqui Então, galera Fiz a configuração, tá? Coloquei meu e-mail Coloquei minha conta da Play Store E já baixei o Free Fire, ó BlueStacks 3, só lembrando E aqui um pouco mais sobre as configurações Você vem aqui na engrenagem de configurações Pra você configurar isso aqui, galera Certo? A engine A visualização As principais configurações Eu vou estar deixando um vídeo aí Que eu fiz um vídeo especial Ele requer um pouco mais de tempo Eu vou ter que explicar a você Como funciona cada etapa aqui Como é que o O seu computador se comporta De acordo com cada configuração Que você selecionar Então, requer um pouco mais de tempo Então, vê o vídeo que vai aparecer também No card, na playlist E também vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Mas basicamente, galera BlueStacks 3 É a melhor versão Pra você estar jogando Se o seu computador Deixa eu puxar isso aqui Se o seu computador Não consegue rodar na versão 4, tá bom? Na versão do BlueStacks 4 Só lembrando também Você não esqueça, certo? Tem que estar com a virtualização ativada Talvez você até consiga jogar Mas não consiga jogar bem Sem a virtualização E pra ativar a virtualização Eu já te disse O vídeo está na descrição E também está aí no card Mas vamos testar aqui, beleza? Minhas configurações também Do meu computador Eu vou estar deixando também Na descrição Então é só vocês Darem uma olhadinha também Se quiserem alguma dúvida Pronto, galera Já iniciei o jogo, né? Atualizei Aqui em som, diminuir Em controles também aqui Que vocês colocam Do jeito que vocês entenderem Na acessibilidade também Aqui no gráfico Coloca suave, tá? Não coloca no ultra Coloca suave E deixa assim que está de boa Eu explico melhor no outro vídeo Conforme eu disse E aqui vamos começar Só uma partida clássica Mas já vem configurado O Bluestack já é pronto pra isso Já vem tudo configurado aqui, ó Não tem mistério, beleza? O botão aqui, ó Pra você perder o mouse E colocar o mouse de volta É o F1 No caso aqui, ó O F1 é o mouse e vem Você apertando em novo Ele volta Você pode configurar isso aí Mapeando tudo direitinho, ó E aqui é só configurar De acordo com a necessidade de vocês Funcionando perfeitamente, galera O Bluestack 3 Bem melhor que o 4 Pra quem tem PC fraco, beleza? Caso vocês tenham um PC mais fraco ainda De 2 GB Tem um novo vídeo Que eu vou estar deixando também Na descrição Presta atenção Se você tem um PC de 2 GB E não conseguiu ativar a virtualização Eu vou estar deixando o link Desse vídeo na descrição Esse é o melhor emulador de todos, galera É melhor que o Bluestack Saindo por cima Pra PC fraco Que tem apenas 2 GB de RAM Vai rodar suave na nave, beleza? Então, galera Eu vou ficando por aqui Valeu Deixa o like Comenta o que você achou E tamo junto Falou, doidinho Tchau Tchau